Presidente, dois registros. Primeiro a visita da Presidente Dilma, Cabrobó, Salgueira, região e a gente espera que possa colocar água nos canais porque quando chegar ainda mais a seca no final do ano a gente tenha como tirar água em Salgueiro, Sertânia e por diante. Segundo, aniversário de 60 anos de Itacaratu, cidade que fica encravada lá próximo à Petrolândia, às margens do lago de Itaparica, completando 60 anos ao povo de Itacaratu, nossos cumprimentos aos que lá de Caraíbas, das redes, dos tapetes, das coxas, das mantas, nosso grande abraço ao povo de Itacaratu.